Muitos de vocês me perguntam, falam, Ted, por que que você não faz live? E eu tenho uma resposta pra dizer pra vocês, porque eu não quero tiltar. Basicamente isso, todos os streamers atualmente estão tiltando. Todos eles estão dando tilt na mente, mano, eles estão ficando LOL. Voltei com o meme antigo só pra vocês não esquecerem dele, né? Como por exemplo isso aqui, ó. Você é muito bonito. Para, velho, que porra! Já falei várias vezes que eu não fico confortável quando me chamam de bonito na minha live. Que caralho, toda vez, toda hora, mano, é 1h50 da manhã. O filho da puta vem no meu chat e fala, nossa, como você gostou de ser bonito. Vai tomar no seu c... filho da... Inferno. Selbit, eu total me solidarizo com você, cara. Não existe uma coisa pior do que também as pessoas ficarem te chamando de lindo 1h50 da manhã ainda. Pra mim não dá. As duas piores ofensas que vocês podem fazer pra mim. Primeira de todas, careca. E a segunda, me chamar de lindo. Chega! Não... Quem que aguenta, mano? Quem é que aguenta? Tudo bem que nós somos figuras públicas. A gente tem que realmente lidar com o público e aceitar determinadas coisas que eles falam. Que vocês falam pra gente. Mas lindo, não dá. Nunca mais chame alguém de lindo. Ô, cachorro lindo! Ok, apesar de eu achar que esse corte foi meio fake, tá ligado? Foi bait isso que o Selbit fez. Por causa da polêmica, né? Não quero ficar falando sobre isso. Então, não sei se esse corte foi verdadeiro. Mas... Selbit, se precisar de alguma coisa, cara, sabe que eu tô... Saiba que eu tô com você, mano. Esse tipo de xingamentos não passarão. Esse tipo de ofensa com a gente não vai passar mais, mano. Pra mim, chega. Se você comentou lindo nos comentários, por favor, apaga. Senão eu vou te dar ban. Filho da pinta. Então quer dizer que você é o famoso... Fazedor de amor. Cara, eu vou ganhar mais 1, é isso? Top, ué. Gosto. Ah, mas no Fall Guys também é possível não passar raiva, né, mano? Tom, Zord. Tá, esse foi leve. Foi tranquilo. Até eu jogando Fall Guys, eu fiquei mais puto que isso. Dólar a cada 15 minutos. Que que é isso? Nessas lavanderias é 1 dólar a cada... A cada meia hora. O que é isso? Que que é isso? Droga, galera. Ela tá muito brava mesmo. Tira ela daí. Ela tá acabando com tudo. Vai. Isso. Meu Deus. É lógico que ela não entende. Tudo em japonês. Quem que vai entender isso? Espero que o pessoal tenha entendido que era uma ironia. Porque ela mora lá. Mas dá na pena que você fez a suspensão lá, irmão. Oi? Tá tombando, velho? Preto pra esse cara passar. Vai, Fábio. Passa quando eu tô desesperado. Meu Deus, mano. Voltei a jogar de... Para, velho. Ô, Rick. Que desgraça. Com essa porra desse carro aí. Filha do... Fica a porra do carro errado pra fudir o caralho da corrida. Desgraça. Mano, eu fico puto também com GTA Online. Eu vou falar aqui, mano. Eu fico bravo também, mano. Nas corridas do GTA Online. Porque os caras, eles não focam em ganhar por serem mais rápidos. Eles focam em ganhar batendo nos outros, mano. Porra, eu jogo Fórmula 1, mano. No Fórmula 1 você não pode bater em ninguém. Você não pode relar o carro, senão você quebra tudo, mano. Aí fui pro GTA Online pra jogar corrida. É só batida. O que menos tem é corrida. É mais batida. Ah, vai pra lá. Ah, te bati. Agora você vai cair lá embaixo. Você não vai ganhar. Mano. De novo, filho da p... Filha da p... Filha da p... Do caralho. Eu vou te tirar do comando. Seu lixo. Tá. Ok. Não, eu entendo o cara. Eu entendo. Nossa, que raiva desse GTA do caralho. Tem muito tempo e é triste ver que você tá ficando assim. Não esperava te ver nessa situação. Calvície é realmente uma coisa pesada. Calma aí. Não me venha com essa. De... Teu c... Tem que botar essas pessoas no lugar que elas têm que ficar. Que, mano, é calvície. Olha o tanto de cabelo que o moleque tem. Olha o tanto de cabelo que eu tenho também. Não me venha com essa, mano. Eu sou representante dos calvos agora. Começar a chamar os outros de calvos, eu vou ficar bravo por eles, mano. Ó, se inscreve porque agora o Nobru vai ser o próximo, hein. Vai ser o próximo. Ô, cala a boca, seu corno, filho de uma puta. Mas por isso que não dá pra ser streamer, mano. Os caras, eles derretem o cérebro deles. No começo é legal. Ah, que legal. Nossa, meu chat. Meu chat me respeita. Olha que coisa bacana. Passa um mês fazendo. Passa um ano. Passa dois anos. Vira isso, ó. O cara, ele abre a live pra passar raiva. Que bom ser. Que cara doente, mano. Por que não é normal? Por que não pode ser uma pessoa normal, velho? Dropar, mano. Mano. Dropa, porque eu juro que... DROPA! Caralho, mano. Que vontade de criar essa criança. Mano. Comigo é ser pouca. Esse pai não tá fazendo a coisa certa, mano. Quero ter entendido. É só pra ter dropado a arma e não dropa. É, filho de puta. Não sei, não sei porque não dropa. Puta, quem tá me ligando? Peraí, família. Alô? Alô? Oi, quem fala? Olá, meu nome é Sterena. Sou a sua consultora Claro. Foda-se, eu nem tenho Claro. Ai, ai, ai. Agora eu vou ficar de louco. Ai, achou, 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 achou. Não dá pra não passar raiva no Fall Guys. Já falei, mano. Não dá. O filho da... O filho da... O filho da... Com a vontade de quebrar tudo, mano. Pegar o armário, derrubar ele no chão assim, mano. Fala, mãe, vem cá, meu. O que eu vou fazer? Plau, plau. Quebrar as madeiras. Que ódio, mano. Que dá. Só não dá tanto ódio quanto o GTA Online e corrida. Ô bosta de minigame é aquela corrida do GTA Online, mano. Meu Deus, meu Deus. Calma. Puta que pariu. Pra dar cabeçada na mesa, tem que tá puto. Passa do nível de não ser mais saudável. Não é mais saudável, mano. É tipo, você tá passando raiva só. Mas nem vi que cena que foi. O que aconteceu pra ele ficar tão puto assim, mano? Tá. Morreu porque é ruim, né? Ih, família, peraí. Começou a rodar aqui o meu negócio que mede a pressão arterial. Agora... Peraí que eu já falo, mano. Tenho que ficar quieto. O que foi? Isso daqui... Antes que vocês comentem... Ah, o Thread, nossa. Será que ele só tem mais uma semana de vida? Não. Isso daqui é só pra medir... Aferir, né? A pressão arterial. Porque eu tô fazendo um check-up do corpo todo. Eu tirei esse mês de maio pra fazer um check-up. Só pra ver se eu tô bem de saúde. E tô. E isso daqui é só pra... Né, mano? Só pra ter certeza. Pra quem assistiu o meu vídeo lá no canal de games, eu tava com uns negócios no coração aqui. Pra... Os batimentos cardíacos. Isso daqui mede a pressão do corpo. O negócio media os batimentos cardíacos. E é só pra ver se tá tudo certo, mano. No meu corpo. Só pra eu ter certeza, entendeu? Tô com stress. Puta. Tá. E parece que tá tudo bem. O que aconteceu? Ah, ele fez alguma merda. Ele jogou algum bagulho no monitor e quebrou alguma coisa, mano. Ah, não! Puta, igual eu, mano. Fiz uma mancha no meu monitor preto, assim. Porque eu deixei um espelho aqui perto. O sol bateu no espelho. Foi no monitor. Ficou uma mancha preta desse tamanho aqui, mano. Não conseguia ver a hora do monitor. Porque foi uma mancha aqui, ó. Mas já troquei. Lá vem o jogo do satanás. Esse jogo aqui é do satanás, mano. Pode pesquisar no Google. Foi ele que criou. Ah! Filho da... Ah! Ah! Que ódio, mano. Dá muita raiva. Quando você chega no final e mesmo assim é eliminado, mano. Vai que... Ah! 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 Eu já passei dessa parte no vila. Uh! Essa parte eu só não me caguei porque o som tava abaixo. Lá vem ele. Lá vem ele tomar um pau e morrer. E ficar bravo. Ah lá. Nossa senhora, parecida. Quando o cara fica quieto, às vezes é pior. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Meu Deus. Nossa, traçado. Não, peraí. Que vídeo é esse aqui? O viado apertou o play. O viado apertou o play. O viado apertou o play. Apertou porque é... Muito bom esse bait, mano. O viado apertou o play, ó. O nome do vídeo. Puta, eu vou fazer um título assim um dia. Mas sem viado, né? Sem homofobia. Se o viado não desligou. Se desligou porque gostou. Se o viado... Ah, meu! Agora eles vão falar... Se o viado, ele tá rindo. É porque ele gostou. Quer ver? Ah, que isso, pô. Não, podia ter, mano. Podia ter. Olha ele. Tá careca já de tão bravo. Que isso, mano? O cara tá com essa expressão facial. Nossa, fodeu. Nossa, ele vai quebrar tudo, mano. Nossa, ele... Hum, fodeu. Putz. Crem em Deus, padre. Aí, ó. Eu conheço muita gente que é assim, mano. Que na hora da raiva vai lá e quebra alguma coisa. Dá um soco na CPU. Aí esse CPU quebra. Aí dá dois minutos, mano. Você já não tá mais bravo. Você olha pra situação e você fala... Puta, o que que eu fiz? E nunca vale a pena, mano. Eu nunca fui esse cara de descontar nas coisas, assim. Quebrar as coisas. Mano, porque não vale a pena, velho. Você vai ficar muito mais bravo depois de ter que comprar de novo o bagulho que você quebrou. Como? Tem uma parede. Ah, tem uma parede ali, velho. Ah, mano. Logo do carro. Isso me lembrou do Nobru. Me veio Free Fire na tela e lembrei do Nobru. Nobru, você toma muito cuidado, Nobru. A gente tá com quanto? 11.1. Quase. Quase 11.1. Fiquei triste. Muito calma, muita calma, o Hot Dog vai. Puta, vai ser eliminado. Nem fudei! Nossa, que filha de uma... Tem uns caras que não querem ganhar, né? Eles ficam ali, mano, só pra fazer o outro perder. Olha, o cara, ele podia só ter passado a linha aqui pra ganhar, mas não. Ele ficou ali só pra tirar os outros, mano. Que desgrara. Meu Deus, o cara tá com tudo. Caralho. Puta, eu não sei que jogo é esse, mas eu sei que é tipo aqueles que se você caiu, caiu, mano. Vai ter que fazer tudo de novo. O que que foi, Jesus? Qual o problema, mano? Boca! Que mal, cara! Eu não entendo isso, mano. Que você tá tão bravo ao ponto de querer se machucar. Isso não faz sentido. É uma das maiores burrices do ser humano. Ah, esse é o jogo, né, mano? Que o cara cai... Ah! Que ódio do personagem. Ele trava, né? Na hora que ele tá na queda, você não consegue mexer ele, mano. Que bunda. Que vocês podiam fazer isso? Qualquer pessoa, cara. Qualquer pessoa. Muita... Mas muita gente... No começo ela só ficava calma quando estava... Caralho. Agora! Que isso? É o rato, mano. É o rato fazendo live dormindo. Caralho, que genial isso, mano. Pig só no Brasil. Ah, vai tomando com o rato. Ah, só vai tomando com as ideias dos caras. Ai. Dark Souls, né? Ah, não. Meu Deus, o cara... O cara vai se transformar num super saiyajin já, já. Meu Deus, mano. Meu Deus, vizinho. Imagina... Meu Deus, calmou, mano. Calmou, velho. É um joguinho. Outro do Fall Guys. É só esse jogo que causa a maior parte das mortes por coração das pessoas. Ah, não. Como que não quebra a mesa? Que ódio, velho. Morrer dentro de casa. Que ódio, mano. Ok. Até o amigo aparece e fala... Eita, mano. O que aconteceu, velho? Será que ele tá sendo assaltado? O bandido entrou pela janela? Puta, eu já sei a frustração do maluco, mano. Tem uma unha pro bicho morrer. Ai, que ódio. O cara caiu. Ai, família. Acabou, mano. Acabou. Esses foram os streamers tiltando. É por isso que eu não viro streamer. Porque eu quero manter minha saúde mental em dia, ok? E eu peço, por favor, galera, se vocês querem que eu pare de usar essas coisas e que mantenha minha saúde normal, por favor, parem de me xingar de lindo, mano. Não aguento mais, tá bom? Até amanhã. Ah, não. Até amanhã, não. Bom final de semana pra vocês e que vocês tenham um final de semana bonitinho e bem calmo, tá bom? Sem tiltar. Um beijo e até segunda. Tchau.